Música Embaçador China no Portugal, a Sorumalo, o queira alexina no Guzmão, o de coalia com a barrelação com a nação Uruanê. Música Então, eu venho aqui para mandar minhas congratulações. E a Fátima Nessan, Embaixadora de Portugal, Maria Manuela Freitas Ateten, sobre muito nejo de apresenta com a presença do Presidente de Portugal e a cerimônia tomar de posse do Presidente Eleito, Jérôme Jortá. Estive aqui hoje com a Sua Excelência, o Dr. Xanana Guzmão. Vim fazer uma visita de cortesia, a minha primeira visita aqui desde que cheguei. Falámos em primeiro lugar sobre a visita do nosso Presidente de Portugal, que chega muito brevemente para as comemorações dos 20 anos da independência, a tomada de posse do novo Presidente, e também passámos em revista as grandes questões que nos prendem a Timor-Leste, Portugal e Timor-Leste, as questões bilaterais, designadamente a questão da língua portuguesa, porque estamos no contexto da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, da semana, muitas atividades que houve em Timor e outros desafios que se colocam às nossas relações bilaterais. A foi no encontro, né? Líder nacional que é relacionado ao Guzmão, entrega presente ao Embaixador Cira, no nosso Foto Ramoto, Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN. Líder nacional que é o Guzmão e o Guzmão e o Guzmão.